Eu odeio esse mapa do trem Tem o Damiani O Damiani é a amarelinha O Damiani é o flash reverso Eita porra É o LR aqui Socorro Caralho Deixa eu pegar o Driz aqui Caralho Caralho Aí Botei o azul lá O azul votei Eita porra Eita porra Pera ai Pera ai Subi em cima de alguém Sai Driz Sai Driz Sai Driz Vai embora Sai Ok Olha o roxo Olha o roxo Olha o roxo Não mano A capa prejudica o herói Caralho Socorro Socorro Pela capinha Pela capinha Socorro Prata Eu tô vivo Pelo amor de Deus Alguém me salva Alguém me salva Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu to aqui no cantinho Ai meu Deus Socorro Eu não sei que o treme me bateu Não Eu morri, não morri não, eu tô vivo, agora eu morri. Tenho obrigação de vencer agora, mano. Calma, queridos, ó, fazer um alongamento aqui, ó. Um, dois, três, quatro, agora fomos, agora fomos. Vai deles, vai deles, vai deles. Ô, louco, vai, 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 vai. Vai, se livra desse, vai. Dá um chute nele pra finalizar, assim, ó. Não, 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 o treino tá vindo, o treino tá vindo. Eu não sei pelo lado, eu vou. Deu vitória pro idiota que eu tô fazendo nada. O maluco foi eu largado ali, ó. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, que da hora. Olha isso. Tem que pariu, mano. Ah, vamo aí, time. Ó o estéreo em último, porra estéreo. Pega o volante aí e sai, porra. Vou pegar. Estarinha jogando o volante. Caralho, vamo. Alguém caiu, alguém caiu, algum dos, algum dos, deve ser o Don Peck ou o Sexpender. Porra, vai jogo, caralho. Jogo por causa da porra. Olha aí, puta. Aí voltou, vai, 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 vai. Da puta, bora. Vai da mente, vai da mente. Eu vou pegar esse roxo, eu vou pegar esse roxo. Não, 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 não. Não, não, não. Você tá me tirando, velho. Eu só com mordei esse mapa, na moral. Ai, mano. Aí é vacila, hein. Aí é vacila, hein. Aí é vacila, hein. É vacila, hein. Me soca. Me soca. Me soca. Me soca. Chega aqui, estéreo. Chega aqui, estéreo. Sai, sai, sai. Ah, eu tô desmaiado, mano. Morde o piru dele, estéreo, caralho. Pô, eu joguei isso duas vezes ali, mano. Tô tentando. Mano, eu joguei esse roxo duas vezes. Pô, é quadris, tu tá aí. Calma, foi sem querer. Ei, vamos na mão do dia. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Eita, que cabeça da puta. Ah, Damiano, é sem que dançar não, porra. Pegar o careca aqui, mano. Vai, joga ele, joga ele. Vai querer isso. Ele voltou, ele voltou. Se ele é da puta, pega ele. Isso! Segura na bunda dele, segura na bunda dele. Pega ele. Pega ele. Ai, desculpa. Eu vou te salvar. Eu vou te salvar. Meu Deus do céu. Ó, namorado, eu vou bater nele com esse bonequinho. Ele tá fudido. Vamo, vamo. Vou pegar um aqui também. Vem cá, seu arrompado. Vamo. 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 Vem cá, seu filha da puta arrombado do caralho. Ai, ai. Ó, o cara tá torcendo braços. Que isso? É o exorcista, cuzão. Ele tá drogado. É o exorcista. Ele tá drogado. Ele tá drogado. Pega ele também. Ele vai ter. Pega ele também. Pega ele também. Eu tô ocupado aqui. Pega ele que eu tô ocupado aqui, pô. Pega pelo cabelinho. Pega, vou pegar. Não, eu tô levando um olé aqui. Pô, olé. Eu vou pegar ele pra você. Olha isso! Serca ele, Serca ele. Serca ele, Serca ele. Eu tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Vem cá, vem. 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 Pega da puta. Deixa ele passar não. Ai, caralho, tomei. Calma, calma que eu vou voltar, não tá vindo trem não, vai que não tá vindo trem não, vai que não tá vindo trem não, vai que tá vindo trem agora, filha da puta. Mano, esse maluco joga muito, meu Deus, ele é um mito. Damiane, é você e eu e o mendigo berigela aí. Nossa, olha isso, mano. Caralho. Inclusive, ele tá de hack. É o rato. É o rato. Vai Damiane, cabeçada nele, Damiane. Não! Não! Calma o cabelo que tu tem, filha da puta, tá frio do meu povo. Fica que eu vou te afogar nessa poça. Eu tô sonhando, moleque. Roda ele, gira ele, gira ele, gira ele. Ele solta, ele solta. Vai, ele apagou, ele apagou, ele apagou, ele apagou. Ele dormiu, porra, vai, 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 vai. Aí, Damiane, porra. Vai comemorar, Damiane, isso. Caralho. Dança, dança, Damiane. Dança, Damiane. Ele vai acordar e vai voltar ainda. O trem vai jogar ele dentro do bagulho. Pô, agora que é pra mim também não vem nesse demônio, mano. Tô falando? É isso que aconteceu comigo naquela porta aqui de leste do ano passado. Era assim. Aê, Damiane, porra. Ah, moleque, ó. Tô aqui, ó, esfregando minha cara no chão. Valeu, falou. Valeu aí, otário, vai embora. Filha da puta, voltou, mané. Cadê? Vamos atrás do berinjela lá. Cadê ele? Vai, mané. Quem é o vermelhinho? Sou eu, mano. Para! Para! Me leva junto, me leva junto, me leva junto. Peguei, 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 peguei. Vai, pula comigo. Peguei, 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 peguei. Joga, 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 joga. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Vem cá, estéril, vem cá, estéril. 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 Ô roxinho, olha esse filha da puta aqui, ó. Onde ele tá? Opa, quem é você? Eu sou verdinho. Vou lá em cima e pega ele, peraí. Vai, 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 faz uma escadinha, faz uma escadinha. Vai, vai, vai. Sobe aqui, sobe em mim, sobe em mim, sobe em mim. Vai, 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 sobe em mim. Vai, sobe mais um. Vai lá, estéril, eu vou te tacar nele, mano. Eu vou te tacar nele, estéril, peraí. Peraí, peraí que eu tô... Vai. Vai, 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 estéril. Calma, pessoal, calma, pessoal. Sem briga, sem briga. Ele tá descendo, ele tá descendo. Peguei, peguei, peguei. Vai, corrente, corrente. Vai, estéril. Vai, alguém me puxa. Alguém me puxa. Vem, 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 vem. Vem, estéril, vem, estéril. Ai, caralho. Quebrou meu pescoço, porra. Pera, estéril. Para, estéril, filho da puta. Aí, aí. Pega ele, pega ele, pega ele, todo mundo. Vai, grudei, grudei. Grudei, vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Solta a parede, vai, vai. Aí, aí. Boa, 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 boa. Ele caiu. Ele tá voltando, ele tá voltando. Bota pra lá, bota pra lá, seu demônio. Caralho, Sky joga muito, mano. Ai, não, porra. Olha a velocidade que ele sobe, mano. Não é possível isso, mano? Meu Deus do céu, mano, como é que tu fez isso? Pera aí, não é possível. Eu vou pegar ele. Não é possível, mano? Como é que tu tá fazendo? Ai, tô pegando. Peguei, peguei. Ai, não peguei, não. Peguei, peguei. Vai, gruda nele, mano. Ô, porra, ele me deu um chute na cara, velho. Que filha da puta, velho. Vai, Damiel. Na moral. Não, eu não, Damiel. Desculpa. Vai, vai, peguei ele, peguei ele. Vai, agora. Soca ele, soca. Me puxa, me puxa. Me puxa, me puxa. Olha a minha perna, cara. Eu sei que o abraço quer a perna. Vai, vai, vai. Me pega, me pega. Vem, 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 vem. Tô ajudando, tô ajudando. Vai, vai, vai. Tô puxando. Rasguei no meio, rasguei no meio. Vem, vem. Vem, 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 mano. Ô, na moral, já era pra ter arrancado essa perna dele. Era pra ele tá com o tom já, mano. Porra, Drissi. Caramba, ele me deu uma cabeça lá, sem querer, mano. Ô, na moral, eu vou tentar bater nele. Não é possível, mano. Não, 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 não. Vamos pra lá, vamos pra lá. Deixa ele. Vai, 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 vai. Bate nele, bate nele. Bate nele, bate nele. Tô segurando, tô segurando. Se sacrifica, se sacrifica, Damiel. Se sacrifica. Vai, Damiel. Pula com ele, pula com ele, Damiel. Pula com ele, Damiel. Vai, filha da puta. Pera que ele vai voltar, pera que ele vai voltar. Ele tá voltando, ele tá voltando, chuta ele. Toma o cara aí, caralho. Não, Damiel. Não, Damiel. Não, Damiel. Vem, vem. Segura minha mão. Me dá a mão. Vou me puxar. Me puxar. Ah, me sacrifiquei pelo time. Não, tô vivo, tô vivo. Já caiu. Vai, me come aí, mano. Na moral, velho. Na moral, me dá um abraço, mané. Não, 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 mas tem um bro. Acho que não. chadinha. Ahn, tô vivo. Ai, Alle, bretta. Esses, esses, isso... Ai, que delícia. No, no... Baila pra nós. Vamos matar junto, meu. O bom bom é o," gliota, vai não". Vai, 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 vai. Imma não viu quem vai ganhar. Ai, me solta, me solta Me solta Pate, pate Pate, pate Pega isso, filha da puta Ah, tomei, tomei Pega isso, filha da puta Vai, vai pegamos Ai, me solta, me solta Me solta, me solta Gua, 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 guau Ai, não Não Socorro! 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 Aquele boneco de posto! Aquele boneco de posto, mano! Não! Que merda! E agora, Damiani? Como que a gente resolve isso? Vamos lá, eu vou pro canto aqui, tu vai pro outro, a gente conta até três e é um duelo. Eita! 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 Não, não, não! Eita! Vai, eu te dou a mão, Damiani, vem cá. Devolver, vai. Olha isso, olha isso! Vem comigo, vem comigo! Não me puxa! Que cagado! Não vale, não vale. Tudo acabado, Damiani, entre a gente. Ó, o Damiani vai ganhar, porra. Eu tô chorando, mano. Eu tô me sacrificando aqui pelo time, mano. Mata o filho da puta roxo aqui, vai, vai, vai. Pega a cabeça de repolho aí, vai. Ó, na moral, já dormi, mano. Pega o coreano aqui, cadê o coreano? Desmaie ele, desmaie ele, vai, vai, vai. Qual o princípio do socar? Ai, ai, ele caiu, vai, vai! Não deixa ele voltar, não! Deixa ele voltar, não! Ele vai voltar, ele vai voltar! Então vai todo mundo, então vai todo mundo nessa merda aqui. Então vai todo mundo. Não vai voltar não, filho da puta! A porra! Ah, por que? Ah, mano... Ah, toma no cu! Esse jogo lava muito pro Damiani, ah? Não vai se fuder! Que absurdo! Ah, na moral, eu tô chorando muito. Ah...